Olá meus amigos muito bom dia seja todos muito bem-vindo aqui no nosso vídeo viu que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando aqui né mais um vídeo no nosso cantinho feito com muito amor e carinho para vocês gente está aqui as plantas né da nossa amiga Nisse que eu prometi que eu ia estar finalizando aquele outro vídeo e mostrando para vocês de passo a passo né do mesmo jeitinho que estava nosso cenário então aqui ó vamos estar iniciando né a gente está retirando elas né do substrato ver os caldeques viu e é isso minha gente não vou enrolar agora vai ser um vídeo assim ó bem bem lindo gente todos os que eu for tirando eu vou estar deixando a foto das plantas para vocês no canto da tela viu mostrando de detalhes do jeito que eu prometi só não deu para fazer né tudo porque senão eu iria ter que fazer em duas vezes todo jeito assim fazer né em duas partes todo jeito eu iria ter que estar dividindo o vídeo né senão ficava muito grande porque eu gosto de fazer o vídeo para ficar bem bacana colocar a foto né no dia do envio né para o cliente quando olha gente eu já faço tudo pensado nessa questão do dia de eu fazer né o envio das plantas dos amigos porque porque assim gente é uma coisa que o amigo assim ó adquire né espera então assim eu gosto de fazer um vídeo bem bacana porque assim ó no dia que ele receber as plantas não vai estar bonito assim né gente vai chegar é sem folha sem flor mas aí o que que acontece aí vão buscar né o vídeo tem um vídeo bem bacana bem lindo né que eu preparei com carinho na onde que eu mostrei a flor do colega né é a planta com folha com flor no canto da tela né então ele vai rever né as plantas bem bonita e a floração de cada um eu gosto de deixar porque aí esse vídeo fica né é o resto da vida aqui no youtube então sempre com o colega querer ver as plantas a foto dele né o dia que saiu aqui das minhas mãos vai ter esse vídeo aqui bem bacana então por isso que eu gosto de deixar a gente no canto da tela sempre né quando eu faço desplante eu só não deixo quando eu não consigo achar a foto gente porque tem dia que eu acabo tendo que apagar né e às vezes eu apagar alguma e fico sem e é assim mesmo que sem a foto né então é muita falta e às vezes a gente acaba jogando alguma fora né e depois não tem tem que esperar florir para poder guardar a foto de novo mas é isso mesmo viu olha a lindeza gente agora eu vou posicionar aqui né é o telefone aqui para poder eu começar a tá retirando elas aí para a gente ver o caldex viu então seja todos muito bem-vindo aqui no nosso cantinho viu meu deus abençoe a cada um e vamos trabalhar bom então meus amigos vamos começar aqui eu vou tá colocando esse negócio aqui ó para colocar o substrato né eu vou tá ajeitando com certeza vocês não vai tá vendo meu rosto né gente que aí eu é para poder eu quero que eu fiz o zoom porque eu quero que vocês verem bem direitinho aqui os caldex essa daqui gente é em fint ó vou deixar em fint aí para vocês aí no canto da tela olha a lindeza que é em fint meus amigos tá um pouco bagunçado mas eu quero que vocês verem de detalhes então por isso que eu deixei o zoom vou tirar aqui e de acordo que eu vou tirando aqui eu já vou mostrando para vocês aqui ó ó para vocês verem como que tá lindo aqui ó tamanho do cavalo da infinte bem lindo ó para vocês verem meus amigos tá bonito de raiz e hoje eu vou tomar esse cuidado como é muita planta gente eu já sei né que essa é é a infinte né não vou misturar só que tem algumas aqui eu já vou manter a plaquinha tudo juntinho na bancada para não ter nenhuma mistura então vou colocar aqui bem direitinho depois nós vamos ver bem de pertinho aí eu vou desplantando e já vou deixando né a plaquinha junto essa daqui gente é uma amarela mesclada de laranja muito linda também ó para vocês ver no canto da tela essa lindona olha a lindeza dessa planta então vou tá retirando ela aqui também e aí meus amigos vou tirar e vou levantar para vocês verem olha gente como que tá bonito para vocês ver a lindeza ó tá vendo gente que coisa linda e a plaquinha já vou guardar junto também ó meus amiguinhos amigos eu vou tá retirando assim ó as folhas delas ó para vocês verem ó vou tá fazendo esse processo meus amigos eu peço que vocês me perdoem tem vez que os vídeos não sai muito legal a gente tem hora que eu acabo né colocando a câmera esses dias eu fiquei tão contrariada né no último envio que eu fiz eu tava mostrando para vocês gente aí eu fiquei gravando mais foi para o lado dos meus pés aí eu queria aquele dia que dava para seu ribaço a tela mais um pouquinho dava para vocês ver né eu todo o rosto né e eu fiz o vídeo conversei com vocês depois quando eu fui ver o vídeo tava lá para baixo e nem via meu rosto tem dia que eu fico chateada mas é o jeito que eu consigo tá gravando gente se Deus abençoar daqui um tempo eu quero comprar um negócio de colocar o telefone gente que ele vira o celular ele é por tipo assim ele é por a gente vai para um lado o celular acompanha sabe ele tem uma cabeça giratório então vai ficar bem bacana eu vou preparar para poder ficar melhor os vídeos né mas enquanto eu não consigo eu ponho ela aí eu não sei né direitinho como que tá aí muitas das vezes o vídeo não sai muito legal gente aí vocês vão me perdoando aí devagarzinho a gente chega lá então tem dia que eu fico triste dá vontade até de não colocar o vídeo mas eu falo ah eles querem ver a mão trabalhando é mais o que certo então tá tudo certo gente ó bem linda também e o caldeque vou pôr ela aqui também gente ó e depois nós vamos ver bem pertinho e olha outra gente como que tá lindo olha que coisa mais linda essa aqui gente é um xerto no galho tá vendo é um xerto no galho o galho tá bem é grosso bonito bem bonitinho também não foi molhado ontem né para poder ficar mais fácil para a gente tirar né e não ficar o caldeque molhado gente para pensa numa coisa linda gente olha isso a enraização como que tá lindo o galho todo trançado ó bem lindão gente ó muito bonito mesmo e olha aqui vamos tirar as folhas de mais um não vou tirar de todos com vocês as folhas aí depois né que eu finalizar o vídeo eu faço esse processo o vídeo não ficar muito longo gente a foto dessa aqui no canto da tela ó que lindeza eu tava esquecendo né meus amigos então minha gente ó já floriu bem linda essa planta quando a minha amiga adquiriu ela 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 tava ela tava com de flor bem bonita dá muitas flores também essa planta viu gente essa daqui eu não sei a identificação dela gente porque essas aqui foi material que eu ganhei né então não sei a ideia aí ela floriu aqui sem ideia aí a minha amiga viu a foto né e quis ela então eu não sei a ideia dela aqui ó e ó meus amigos ó então né vai ser mandado assim ó todas elas viu e o enxerto foi feito aqui ó e tá bem lindão e é uma planta no galho ó toda trançadinha então esse aqui não tem B aí essa daqui eu já vou deixar mais separada e aí meus amigos essa daqui vamos para a próxima essa lindona aqui gente a NR12 ó essa linda do canto da tela também ó NR12 eu sei que tá legal aqui para vocês verem gente o caldeco tudo porque eu marquei no olho aí ó antes de eu vir para cá que vocês estão vendo bem a look pink né e se eu ficar mostrando nessa direção vocês vão tá vendo direito e quando meu velho ficar mais aqui gente porque ele que vai tá mexendo comigo com as plantas daqui um dia né vai parar de pegar a construção para fazer vai ficar bom porque ele pode também tá gravando né segurando o celular para mim é filmando aqui né para ficar bem bacana o vídeo mas enquanto isso não acontece ele também vai tá né trabalhando mais no canal dele gente daqui mais um tempo ele faz muitos vasos lindo então assim daqui mais um tempo ele também vai gravar vai fazer os vídeos né das plantas plantas dos vasos então assim daqui mais um tempo vai dar certo dele ficar mais né só para me ajudar aqui nas plantas e a gente vai fazer conteúdos melhor e mais vídeos né vai ter mais vídeos e no canal dele também viu se Deus quiser vai dar certo então NR12 essa lindona de novo no canto da tela gente vamos tirar ela aqui ó e olha gente vai ter vários vários nada gente poucos potes três potes ali ó é mais é no saquinho né mas vai ter muito saquinho para a gente fazer replantia de novo ó olha aqui gente ó essa daqui ó as raiz dela como que tá todo entrançadinha e é uma planta de semente ó e olha o jeito da raiz ela tá mais trançada bem bonitinha ela tem uma marca uma queimadurinha de sol aqui mas tá bem saudável gente ó então minha amiga já conhece essa planta dela né NR12 lindona e é isso gente vou tirar essa folha depois viu ela já essa daqui já floriu eu acho que já não tô lembrando certo não gente essa daqui é uma bem linda gente essa aqui é a shib maru olha para vocês verem como que ela tá eu falei que ia falar né o detalhe de cada um essa daqui ó eu tirei aqui é o enxerto dela ó cortei com três dedos aqui meus amigos ó essa shib maru que essa lindona aqui do canto da tela gente e essa daqui eu combinei com a minha amiga né eu não tinha enxerto pronto ela não tinha feito a encomenda dessa planta comigo não aí no caso né ela quis ela e é uma matriz minha que a gente combinou assim né se você quiser minha amiga eu vem né poda que o tamanho certo pega o material para mim trabalhar os enxertos os outros colegas e te passa a planta e assim gente eu dou um desconto e a gente eu fico contente meu cliente também então é negociável né esses detalhes faço isso direto com algumas amigas que quer a planta eu não tenho enxerto na hora e eu vendo as minhas matriz né assim porque isso aqui ó já é um cavalo mais velho material bem bom que tipo assim isso aqui gente vai brotar já tá com a geminha estufando porque já tem mais ou menos 5 dias que eu podei então isso aqui quando chega para o cliente podado ele cresce ele ele brota muito mais rápido e já é um cavalo mais estabilizado uma planta mais velha então isso aqui é uma coisa muito boa então aqui eu vou tá tirando aí quando eu tenho plantas que eu posso tá passando assim né eu faço não é sempre mas tem vezes que dá certo e olha tanto que ela tá linda gente olha a lindeza tá bem linda de raiz também ó para vocês verem ó e essa então é a shib maruco e vamos para a próxima e eu vou ajeitando aqui com as para poder não ter bagunça essa daqui gente é a sualo essa lindona do canto da tela gente a sua ela é muito linda ela tem desse material mais fino mesmo né que é o jeitinho dela mas ela tá lindona gente tem que fazer mais encomenda dela que as dela já esgotou então vou tá tirando aqui ó vou pôr esse saquinho para cá se não o vento carrega tudo e essa aqui gente ó não tem muitas raiz meus amigos infelizmente essa daqui ó tem pouca mas tá tranquilo o pouco que ela tem aqui né ela tá conseguindo se alimentar bem mas ela não tá cheia de raiz olha aí para vocês verem aqui olha aqui mas já tava criando então essa aqui é a sualo e eu já vou colocar ela para cá depois eu tiro as folhinhas vou deixar tudo bem organizado aqui para não ter bagunça porque vai ser muito mais prático para mim na hora de eu fazer as plaquinhas gente porque eu faço eu não mando com essas placas essas plaquinhas que machucam as plantas né se pegar assim ó no caulo porque elas corta né gente que é de latinha ó então é perigoso né machucar a planta aí eu faço o que eu escrevo num papel né e eu faço uma argolinha aqui ó deixa eu ver se eu achar uma do jeito que eu arrumo vou deixar aí para vocês verem ó se eu achar se eu tiver achado eu vou deixar aí aí eu venho e faço um tipo anelzinho gente prego com um grampeador aí eu ponho o nome em todos assim tipo colarzinho aí vai tudo identificado para quando chegar lá o cliente só pegar né e já pôr outra placa no vaso para ficar tudo identificado e também qualquer coisa quando as plantas de vocês né que adquiriu comigo florir vocês me manda foto no zap que eu ajudo identificar não tem erro então meus amigos uma foto dessa aqui também no canto da tela vou mostrar para vocês e olha o tanto que o enxerto dela tá bonito minha gente ó olha que foi feito aqui e ó tamanho dos galhos gente geralmente a gente faz o enxerto quando o cavalo é um pouco menor do que o material ela tem de ficar mais grossinha aqui ó tá vendo e essa aqui deu uma abertinha aqui mas vai ficar bem saudável então vamos tirar esse aqui e essa planta também é uma planta no galho mas gente pensa na lindeza não é de galho não gente eu tava achando que era viu deixa eu tirar mais um pouco do substrato olha para vocês ver gente as raiz como que tá ó tem até um matinho aqui no meio olha aí como que tá as raiz as raiz bem linda também é o tamanho dessas desse galho deixa eu cortar aqui ó gente ó o processo é esse tirar né as folhas você já sabe né e vai ter muito desplante gente a semana que vem a outra semana eu vou tá enviando o máximo que eu conseguir né antes do natal né que tem muitos que quer as plantas do natal né gente então para quem já comprou mais tempo né que as plantas já tá no ponto eu vou tá enviando viu eu vou tá fazendo de tudo para enviar então já que hoje chegou dia da nossa amiga nisse e logo logo vai ser outras amigas que eu vou tá enviando eu vou tá mostrando para vocês fala para mim se vocês gostam desse tipo de vídeo gente que aí eu vou tá sempre trazendo viu ó tem muitos amigos que quer que eu faça gente o vídeo mostrando as plantas né então eu sempre gosto de mostrar também então vamos para o próximo e agora vamos desplantar essa outra lindona aqui gente ó pensa numa lindeza gente essa aqui parece parece aquela agora eu vou lembrar o nome dela que é um nome difícil gente ó essa vermelhona linda do canto da tela vermelha com as bordas branco olha essa lindeza gente essa daqui ela tem a identificação porém eu não tô lembrando gente mas vou deixar a identificação dela aí para vocês também viu vai tá aí eu vou deixar aqui eu não lembro gente é muito nome para gente lembrar então tem hora que é muita coisa então não consigo lembrar de tudo né aí eu vou deixar na foto essa que também tá muito boa de raiz gente gente olha a lindeza disso aqui meus amigos pensa um trem bonito e tirar mais um pouco de substrato que agora gente é de uma mais de manhã né antes do almoço eu vou tá deixando elas aqui ela pega uns vento né e seca mais um pouco aí depois eu coloco ela nos pacotinho bem lindinho com muito amor com muito carinho para ela chegar ó top de linha lá na mamãe delas viu olha a lindeza ó eu vou põe naquele saquinho marronzinho meus amigos e grampio tudinho bem arrumadinho viu e chega tudo bem graças a Deus lá no cantinho delas e essa planta aqui é muito bonita gente pois é meus amigos a zabeia preta fez uma festa nas plantas viu aqui também tá com a folhinha tudo é mordida viu tudo beliscada vou ter que ver que que eu faço lá viu porque eles estão chegou hoje com gosto de gás fazer essas abelhas e essas abelhas é abelha arapuã gente aquelas pretas mas aquelas abelhas elas faz um regaço nas rosas do deserto elas comem até esses caldeque aqui ó lá na minha mãe uma vez furou um monte de buraco então gente ó vamos para a próxima olá meus amigos bom dia tô interrompendo fazendo vídeo aqui numa tristeza que esse vídeo gente vocês o tanto ficou ruim aí né eu fiquei mostrando muitas plantas acima do vídeo não ficou vendo direito ficou com a câmera muito para baixo mas infelizmente gente eu vou ter que colocar ele assim mesmo né porque é o único né o vídeo assim não tem mais como eu fazer outro né eu já enviei as plantas e eu tô aqui numa tristeza gente que eu quase deu vontade de desistir desse vídeo excluir mas eu vou tá deixando esse vídeo aí né porque assim a gente grava com tanto carinho né para mostrar as plantas do colega mas acabou acontecendo de novo de mostrar mais para baixo então eu vou tá deixando o vídeo mas não ficou um vídeo bem legal da próxima vez meus amigos eu vou lá vou me certificar vou fazer os pedacinhos do vídeo vou tentar fazer o melhor porque esse aí ficou terrível de ruim mas infelizmente eu vou deixar o vídeo para vocês viu mas tô aqui chateada editando o vídeo resolvi fazer esse pedacinho explicando para vocês gente me desculpa aí pela qualidade desse vídeo ficou ruim demais mas o próximo se Deus quiser vai ficar melhor viu tô aqui na área de casa gente olha lá para vocês aí mas não dá para ver não pensa no furacão que a gente teve aqui de ventania a área tá imunda e eu tô aqui editando né o vídeo vou deixar esse pedacinho para vocês e vamos seguir aí viu não fica chateada gente que não tá dando para ver direito né as plantas mas o próximo vai ficar melhor se Deus quiser vamos prosseguir e aí agora meus amigos eu vou tá tirando a carnátil aqui ó a carnátil vocês já conhecem gente ó que lindão essa carnátil o enxerto aqui ó bem lindo e ó carnátil no canto da tela para vocês meus amigos olha a lindeza então vamos retirar aqui né do substrato também e esse substrato aqui gente eu vou tá utilizando né só vou tá adubando e vou tá plantando outras plantas com ele viu que ele tá bem bem bom bem adubada ainda né mas já tem um tempo que eu não adubar as plantas eu não adubo todo mês gente eu vou colocando lá de vez em quando não é sempre não olha como que tá bonito também as raízes da carnátil ó bem lindo ó lindão então gente tem hora que eu ribar mão aí mas vocês vão desculpando quando eu abaixo vocês ver né então aqui vou pôr ela aqui a plaquinha dela e vamos para a próxima gente olha que lindão esse aqui ó tá cheio essa aqui é uma buquê gente ó essa planta é top demais gente eu chamo ela de mesclada buquê viu ó vou buscar uma bem ali para vocês verem o tanto que ela tá linda olha aqui gente a lindeza que essa planta dessa vez vou deixar essa aqui ó ó gente no canto da tela para vocês é a lindeza olha isso e a um cheiro da nossa amiga dessa lindona também ó vou ver se eu acho uma foto dessa também no canto da tela para vocês ver gente das duas aí ó linda demais a mesma planta e essa lindeza é rosa mesclada buquê ainda é perfumada gente olha a lindeza dessa planta ainda é perfumada essa menina essa aqui é uma matriz minha eu tenho umas três matrizes dessa daqui gente e essa aqui é da minha amiga já floriu uma coisa mais linda essa foto que eu deixei para vocês é dessa bonita aqui ó ela já floriu gente que ficou com o gaio baixo então é muito bonita essa buquê aqui e além de tudo é perfumada bem lindona e tá maravilhosa também esse enxito viu gente eu vou estar mostrando para vocês deixa eu ajeitar aqui para caber mais substrato tem até os moscotes essa terra aqui tá maravilhosa e prontinha para nós plantar outras plantas olha a gente a lindeza disso aqui olha que coisa mais linda meus amigos que coisinha fofa essas raízes essas minhas perninhas olha aqui então meus amigos esses botão aqui vai florir lá na casa da nossa amiga se Deus quiser viu vou tirar a folha desse aqui rapidinho para vocês ver gente a minha vontade era de mandar assim ó plantada sem tirar mas não tem jeito vai fazer o que né eu fico com medo de mandar né assim com folha e se perder né para descer e assim vai tudo ok ó que beleza meus amigos olha aqui ó um palmo de material ainda sobra ó muito material e um enxerto bem top gente bem lindo agora os botão floral dessa daqui vai aqui ó eu ia lá ó ó ó que eu tava tudo aqui gente não tirei ó olha que enxertão mais lindão meus amigos bem bonita então deixa eu pegar a plaquinha deixa eu pôr ele aqui vamos pro próximo e eu jogar essas folhas aqui No chão, gente Rosa Ah, tá, deixa eu colocar Essa plaquinha aqui, gente Pra depois eu saber, né Certinho qual que é Deixa eu Tirar essas folhas aqui pro chão Gente, agora a bridada A nossa amiga, ela não teve muita sorte Viu? Ó Eu plantei essa planta, gente, que eu arranquei E colocava de novo Tá até com adubação, tá com substrato carolina Aqui, gente, ó Misturado, porque ele não pode ser puro Tem bazacote nesse substrato Eu mudei ela várias vezes E ela sempre desidratando Só que agora ela estabilizou E aí começou a sair os brutos Bem lindo, gente, agora ela tá, ó, verde Bem lindo, tá bem bonito já Só que aqui Ele tava, né, desidratado Agora ele já firmou, tá durinho Mas é bridar o buquê Com a folha enrolada E ele cresceu bastante esses dias Tava bem menor Então agora que ele começou, gente O substrato dele Tá uma coisa mais linda Eu vim Quando a planta não quer, gente Eu faço de tudo Pra ela ficar linda Viu? Eu mudo E a luta é grande, meus amigos E essa bridar o buquê, gente No futuro vai se tornar uma lindeza Olha os galhos dela Olha pra vocês ver o trançado O jeito que é Então essa aqui é a bridar o buquê Uma foto no canto da tela Pra vocês ver essa lindeza, gente E vamos pro próximo Quando é assim, gente Que tem algum enxerto assim Mais feiozinho Eu sempre retribuo, sabe? Não fica, né, de qualquer jeito Eu sempre retribuo Eu mando brindar mais Olha pra vocês Verem aqui, ó Essa branca É, branca neve aqui É de brinde, ó Com a lindeza Esses aqui Eu tenho que tirar esses ladrões, gente Tá cheio aqui, ó Cheio de ladrãozinho Eu já vou tirando aqui Pra ela ir secando, viu? Muito ladrãozinho aqui Roubando nutriente Então, ó Um palmo e pouquinho Essa planta aqui, ó Branca neve No canto da tela Gente, ó A lindeza Vou tirar logo ela Que eu já mostrei ela logo, né? Que aí já fica tudo certo Olha o tamanho E tá aqui o botão, gente Que pena que nós vamos ter que tirar Bem lindona Essa daqui já vai dar pra minha amiga Fazer vários encheitos, viu? Muitos encheitos Então, essa aqui vai de brinde Pra minha amiga, né? E olha pra vocês verem Tá bastante raiz também, ó E aqui, meus amigos Vamos limpar aqui Que eu vou tirar esse botão aqui Junto com vocês, viu? Limpar aqui Branca neve O nome dessa lindeza, gente Pensa numa planta boa de florir, gente De buquê Perfumada E ela cresce muito, muito mesmo Viu? Rapidão Ela fica com os galhos grandes Fica bem grandona, ó Esse botão aqui Eu vou eliminar Esse daqui também Eu vou tirar, gente Rapidão Ela flore lá Ela é muito florífera Muito boa pra florir, gente Só que a folha dela é peluda, gente O acro ama ela, viu? Tem a folhinha peluda E pensa num saco sem vergonha Que gosta de planta da folha peluda Então, meus amigos Olha o tamanho que tá Né? A branca neve Vamos pra outra Essa daqui, gente do céu Olha a lindeza dessa Ferrari Olha esse tronco Olha o tanto que essa Ferrari tá linda Então, meus amigos Decidi finalizar o vídeo aí com vocês Já tá com 26 minutos E eu vou tá fazendo a segunda parte Viu? Desse vídeo aí cortado pela metade, né, gente? Mas se vocês quiserem continuar vendo Deixa nos comentários Ainda tem mais quase 30 minutos de vídeo São 50 e pouco Né? Com esse intervalo que eu falei aí com vocês Explicando, né? Então, deu 50 e pouco Eu decidi cortar aqui E vai ter a segunda parte aí, viu? Logo após vocês verem esse daí Daqui umas 3 a 4 horas Eu já coloco a outra parte, viu? Ainda tem muita planta linda pra nós ver E é isso, viu? Fica todos com Deus, ó E até mais E muito obrigada a cada um de vocês Que tá aí assistindo o vídeo Gente, Deus abençoa cada um que, né Tá aí seguindo, viu? Deus abençoa todos mesmo de coração